Fala família, beleza? Tudo bem com vocês? E neste vídeo irei mostrar um recurso escondido aí no seu navegador Edge, Chrome e Opera. Então, resumindo, como esse recurso funciona? Quando você baixa um arquivo grande, o navegador com o recurso de download ativado, vai dividir o arquivo grande em pequenos pacotes e baixará esses pequenos pacotes simultaneamente. Então, por causa disso, vai aumentar a velocidade de download, galera. Que legal, né? Essa é uma função escondida aí do seu navegador. Então, vamos lá para o vídeo e eu queria mostrar o passo a passo. Beleza, galera? Estamos aqui no celular, então vamos lá, né? Vamos aqui no navegador Chrome. Belezinha. Vamos aqui na barra de link. E vamos escrever Chrome. Dois pontinhos. Barra, barra, flags. Para nós entrar aqui na área de experimentos. Ok? Vamos aqui em pesquisar. Vamos escrever Parallel. Como eu escrevi assim, ó. Já apareceu aqui embaixo, galera. Parallel Downloading. Ok? Ó, ative o download paralelo para aumentar a velocidade de download aí no seu Google Chrome, né, galera? Funciona no Mac, Windows, Linux, Chrome OS e Android, tá? Então, é só você vir aqui no Default, apertar nessa setinha e apertar aqui em Enable, ok? E vai pedir aqui para você reiniciar o seu navegador. Beleza? Vamos apertar aqui. Está reiniciando. E ok. Agora, com certeza vai melhorar muito aí quando você baixar algum arquivo em seu navegador, tá? Então, vamos fazer este procedimento aqui no PC, que eu vou mostrar para vocês, tá? Beleza? Estamos aqui no PC. Vamos aqui no Chrome. Vamos aqui na barra de endereços. E escrever Chrome, dois pontinhos, barra, barra, flags. Ok? Aqui em pesquisar, vamos escrever Parallel. E já apareceu aqui, né, galera? Então, basta você selecionar ele aqui, ó, Enable e reiniciar o seu navegador. Com certeza vai melhorar muito aí quando você for baixar um arquivo aí no computador ou no celular, como eu mostrei para vocês. Na questão do Edge, também funciona. Só que aqui você tem que escrever Edge, dois pontinhos, barra, barra, flags. Aí você escreve a mesma coisa, né, galera? E vem aqui e ativa. Beleza? E só reiniciar o seu navegador. Então, comente aí se realmente te ajudou essa função escondida aí do Chrome, tá? Só para mim saber. Beleza? Então, conta muito com o seu gostei, inscreva-se no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, é só chamar. Fui!